O motociclista Caetano João de Oliveira, de 64 anos, faleceu em um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo 7 de janeiro, por volta das 20h30, em uma obra de alargamento da via, com construção de uma ponte, na altura da localidade Angico Branco, zona rural de Cocal, município da região norte do Piauí. A polícia militar, ao atender a ocorrência, foi informada por populares que o homem ingeria bebida alcoólica em um bar na comunidade e saiu do estabelecimento afirmando que iria para casa, em Cocal. Em meio ao trajeto, ele teria retornado e, por circunstâncias ainda desconhecidas, acabou colidindo a moto que conduzia em um amontoado de areia, alojado na parte da via que se encontra interditada por conta das obras. Segundo o laudo preliminar, em local de acidente com vítima fatal, formulado pelo perito criminal Miguel Araújo, o motociclista trafegava em alta velocidade e, com impacto, o condutor foi arremessado do veículo a uma distância de mais de 10 metros, vindo a óbito ainda no local. Uma perda de controle, seguida de sede de pista, choque com vítima fatal. Nós tivemos uma espécie de um lançamento oblíquo, em que a vítima acabou sendo projetada a uma distância de aproximadamente 11 metros, devido a, possivelmente, algum excesso de velocidade. Após os trabalhos do Instituto de Criminalística, uma equipe do Instituto de Medicina Legal removeu o corpo para os procedimentos necessários a serem realizados no posto avançado da instituição na cidade de Parnaíba.